Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Duas mil cidades brasileiras já usam o prontuário eletrônico nos serviços públicos de saúde. O sistema reúne todas as informações dos pacientes do Sistema Único de Saúde. A ideia é agilizar e modernizar os atendimentos no SUS. Isadora tem dois meses e já está na sua terceira consulta. Todos os dados e a evolução da pequena são registrados pelo médico no computador e podem ser consultados em outras unidades de saúde. Isso porque o atendimento neste posto em Brasília já é todo informatizado. Só para o fato do médico estar digitando no computador é bem mais rápido que ter que anotar e revisar o que está sendo visto. Acho que no computador é mais rápido, mais prático. 57 milhões de brasileiros já são atendidos com o prontuário eletrônico. Com o fim do prazo de 60 dias que o Ministério da Saúde deu aos municípios para responderem se era possível ou não a implantação do sistema, o país passou a contar com mais de 11 mil unidades básicas de saúde informatizadas. Ao todo, 2.060 municípios já estão usando o prontuário eletrônico. 140 passaram a usar nos últimos dois meses. Dos 3.510 municípios que ainda não aderiram, 3.054 afirmaram não ter estrutura ou profissionais qualificados para isso. 456 municípios não apresentaram justificativa. As cidades que não justificaram vão ter os recursos da atenção básica suspensos. O prontuário eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão municipal, é importante para a gestão do SUS e para que a gente possa, a nível nacional, estadual e municipal, fazer um planejamento do investimento que nós precisamos. No ano que vem o governo vai investir mais de um milhão de reais na compra de equipamentos e capacitação de profissionais para ajudar os municípios com dificuldade. Dar computadores, conectividade e qualificação de pessoal, treinamento, para que possamos ter todas as unidades básicas que são integradas aqui no SUSAB. Com a implantação da plataforma digital, os pacientes vão ter acesso ao seu próprio histórico de atendimento como resultados de exames, encaminhamentos e remédios prescritos. O prontuário vai dar ao cidadão a facilidade de em qualquer lugar do mundo que ele estiver acessar o seu prontuário eletrônico, se ele estiver de férias ou trabalhando em outro município e tiver a necessidade de ser atendido, o médico terá toda a informação. O sistema informatizado é bem melhor. Já está na conta dos municípios, estados e do Distrito Federal a parcela de novembro do salário educação. O valor de R$ 912 milhões é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O dinheiro é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O recurso é distribuído com base no número de matrículas no ensino básico. E a medida que limita os gastos públicos deve ser promulgada hoje pelo Congresso Nacional, depois de ser aprovada em dois turnos na Câmara e também no Senado. E hoje também deve ser votado pelo Congresso o Orçamento da União para o ano que vem. É o primeiro orçamento do Brasil com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo relatório final aprovado na Comissão Mista, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Pelo relatório final aprovado na Comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880,00 para R$ 945,00. A economia vai crescer 1% e as despesas vão somar R$ 3,5 trilhões. Os pisos constitucionais na saúde e educação estão mantidos e são respectivamente de 15% e 18% das receitas. Já o saldo entre a arrecadação e os gastos vai ser negativo e vai chegar a R$ 139 bilhões. Já o saldo entre a arrecadação e os gastos vai ficar negativo no ano que vem em R$ 139 bilhões. Depois de finalizada a votação na Comissão Mista, o orçamento ainda precisa ser aprovado em sessão do Congresso Nacional e então segue para a sanção presidencial. Dará ao Brasil e ao mercado uma sinalização muito importante de que o Brasil agora tem os seus gastos públicos sob controle, tem um orçamento com realismo orçamentário tanto da receita quanto da despesa e que o Brasil agora comece a discutir uma reforma de Previdência que é importante e que outras reformas deverão ser debatidas nesse ambiente de construção de um Brasil que seja produtivo e gerador de oportunidades para milhares de brasileiros. E nessa madrugada a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável à tramitação da reforma na Previdência Social. Vamos começar então com a repórter Thaísa Dias que tem os detalhes para a gente ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi Thaísa, bom dia. Bom dia Leandro. Foram 31 votos favoráveis e 20 votos contrários à admissão da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência. Agora vai ser criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para analisar o projeto enviado pelo governo. Os líderes partidários fizeram um acordo para que essa comissão seja criada após o recesso parlamentar e a eleição da nova mesa diretora da Câmara em fevereiro do ano que vem. E aqui no Palácio do Planalto, neste momento, o presidente Michel Temer está reunido com a equipe econômica do governo. Participam o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.